Presidente, senhoras e senhores parlamentares, como coordenador da bancada gaúcha dos 31 deputados federais e 3 senadores, nós aprovamos as nossas prioridades. A primeira é a criação da bancada sulista. Queremos nos unir com Santa Catarina e Paraná para discutir as nossas questões do sul do Brasil. A duplicação da BR-116 de Porto Alegre a Pelotas, a duplicação da BR-386 de Porto Alegre a Iraí, a ampliação de aeroportos, principalmente do Salgado Filho e do interior do estado, a federalização da 470, que agora foi federalizado essa semana, o polo naval de Rio Grande, que dia 31 teremos o prefeito aqui, o pacto federativo, a negociação das dívidas do Rio Grande do Sul, a defesa dos municípios, a energia eólica, o carvão, que é uma grande riqueza do nosso estado. Nós precisamos fazer um pacto federativo mudando essa realidade de 63% federal, 25 estados e 12 municípios.